Deixa eu mandar um abraço pra família Galdi. A Vanessa tá passando aqui pra mostrar, fazer uma vontadinha aqui pra gente. Neto, dá uma olhada no que sobrou do final de semana. Deixa eu ver. Você pensa, a Vanessa foi aproveitar as promoções, Neto. E ó, ela ainda destaca, eles fazem cadastro para desconto. Vanessa, você agora é um cacau love. É, isso aí. Cacau love é um desconto, você faz lá o cadastro, você fica um cacau love, tem desconto especiais pra quem é cadastrado. Se você não se cadastrou, faça como a Vanessa, vá até a Cacau Show mais próxima aí da sua casa, faça o cadastro e fique aí sócio. Amigo e apaixonado, cacau love. Muito bom, né? Aliás, a Vanessa aproveitou uma promoção que é imperdível. Tabletes com desconto maravilhoso. Olha só que legal. 2 de 100 gramas por R$24,90. Tem 2 tabletes de 100 gramas por R$19,90. O lacrime tá R$24,90. E ao lado ali, nossa, de castanha, ai que delícia. R$19,90. 2, viu? Tem também promoção dos menores, de 20 gramas. 0 açúcar por R$9,90. São 4, você pode escolher. É 4, 0 açúcar por R$9,90. Ou 4 tabletes lacrime por R$9,90. Gente, vale a pena. Aproveite esse desconto. Sabe aonde? Na Cacau Show, gente. Dois endereços. Avenida Comendador Luciano Guidote, 1184, dentro do Delta Supermercados. E também, na 31 de março, 310, na Pauliceia. Dentro do Suns Club, Cacau Show, o melhor chocolate do Brasil, é Cacau Show.